Olha amigos, nós voltamos com novas informações sobre o caso Lázaro. O foragido Lázaro Barbosa, ele foi morto após uma troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira. No vídeo anterior, havia relatado que Lázaro teria sido baleado e preso, mas chegou-nos a informação de que Lázaro, na verdade, morreu após trocar tiros com a polícia. A informação foi confirmada pela Globo News com a Polícia Civil. A força-tarefa das polícias de Goiás e do Distrito Federal encontrou criminoso após 20 dias de buscas. Nas redes sociais, Caiado parabenizou a polícia pelo trabalho.